O cara não é o Hungrim, né, velho? Se querer puxar o saco pros anões de verdade, né? É o que eu tava fazendo mesmo? Ah, tá a antena... Eu podia liberar essa próxima região aqui já, né? 120 intel... Ai, 120, velho, é o louco! Ah, eu tô sem antena aqui, né? Então vou fazer antena aqui. Tinha que tinha. 150 vou fazer antena aqui, o quê? Não... Não era incrível É, eu achei que apareceu o touro naqueles com o cara do trailer, ele não apareceu, né? Você tá vendo? Tem que fazer antena pra reduzir o contato Tem que fazer antena pra reduzir o contato Ok... Ai, deixa eu ver o que mais eu posso treinar aqui pra galera Hum... Esquadrão Umbrella Como é que tá a classe de vocês atualmente aqui? Um granadeiro, um technical e um psai Um granadeiro, um técnico e um psai Então eu sou mais... Se aqui 79 e não um ranger Espera que eu esqueci... Como é que é o seu nome mesmo? Ok... Sharon McDonald Ok... Sharon McDonald É... não apareceu nem uma unidade avançada, só foi orc escravo e guerreiro do anão do caos Nada demais Tá, que mais que eu posso fazer? Deixa eu ver... Hum... Um médico, poderia colocar Você tem bastante mobilidade pra virar médico Mickey Gordon Mickey Gordon Beleza... Ah... então não apareceu... A gente que apareceu a guarda infernal que tá no trailer... A gente que apareceu a guarda infernal que tá no trailer... Mas também nada... Mas enfim né... Mas enfim né... 200% aqui... Light... Tá... Aqui eu tinha que fazer uma mistura né... Vamos lá... Ai ai... Ó... Eu... Ontem foi aqui... Hoje deixa chuva com você... Hoje tá sol... Hoje tá sol aqui velho... A gente ouviu um ódico rapidinho... Pera ai... Pronto. Boa tarde, PKB. 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 O Júnior, ele é focado em lançar-chama, então a gente tem que estar perto, tem bastante inimigo aqui perto já, eu acho que se eu for fogo agora você afeta a unidade robótica também né? Não, pânico... Ah não, achei que afetava a unidade robótica Fica nesse full cover aqui E o João vem pra cá Reaper Vem pra cá Dizem que tu veio atento lá fora, você acompanha as ações de algumas empresas, cara, eu não só vi como eu tô sentindo ainda, e olha, não tá legal não Quebrou foi tudo essa desgraça, é uma raiva Tá bem que eu não sou um grande investidor, mas... Meu suave centavos né, velho Ai, fudeu Ai, é pra me quebrar de vez Ok, temos os anjos de todos os cornos aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Porque ele tem o ataque de safador né E como tem bastante sectoid Ele consegue limpar pra mim esse lugar aqui Dependendo É, já meio que virou bola de neve É, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo já foi afetado Todas as ações que eu tô olhando aqui, que eu acompanho, todo mundo se fudeu Sem exceção Sem exceção Hum Hostile forces spotted I'm in danger Que Deus Que Deus que tem gente pra caralho aqui, velho É, Megs Eu acho que eu vou cometer uma loucura Talvez não agora, mas... Aqui parece um ponto bom pra cometer uma loucura Aqui eu queria que esses dois grupos ficassem juntos de novo Eu queria que esse aqui ficasse longe Aqui é um cara de escudo ainda né Na verdade 10 segundos pro mecha Fudeu muito Procurem pra essa locação E vou deixar eles passar Olhe no privado Afirmativo, cobertura agora C disable Cable Pelo menos isso vai ser os dois grupos de mecha juntos aqui. Cara, vou fazer o seguinte então, vou tentar focar nesse grupo aqui. Vou precisar vir pra cá antes de perder a visão daquele cara ali. Aí vou ter que vir pra cá. O sniper vou ter que colocar provavelmente aqui. Tem que perder a visão desses caras de algum jeito. Você pode ir pra cá. Acho que agora ninguém deve ter visão deles aí, né? Você ainda tem. Fica aqui. O nosso snob fica aqui. Posição confirmada. Olhos no prêmio. Os creepers sempre estão vigilantes. Descansando. Olhos no botão. Você pode ir para o nosso frio. Você pode ir para o nosso botão. Olhos no 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 botão. Eu tenho o armazenamento! Eu espero que esteja valendo isso. Deixa eu usar um em série Porque a cada morte que eu fizer a minha ação é devolvida Primeiro no engenheiro lá em cima Aí vamos pegar esse drone aqui Ah tá brincando Pô esse tiro grazed é uma merda Sem missile pra você amiguinha Quero ficar lá em baixo Infelizmente tomei um missile 100% Parece um momento bom pra jogar um foguete do Junior aqui agora Tá Dá uma bala no mecha 70% só de acertar o cara 100% só de acertar o cara É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É óbvio que você errar né Mas é claro Caramba Eu não ia revelar o schnoob mas eu tive o que fazer É isso aí É isso aí Tá impressionado ainda? Eu tenho o... É isso aí É isso aí Aí me quebra né Porra como que não matou o cara É tá bom É tá bom Vambora Aí cadê esse novo de dano quando eu precisava Que delicinha Que delicinha Agora parece um Muton Eu tô mais preocupado com o Muton então Eu tô mais preocupado com o Muton então Eu tô mais preocupado com o Muton então Qualquer coisa que você diga 73 no Muton 69 no Muton 69 na Viper Vamos no Muton Eu não posso deixar isso acontecer de novo Nós temos uma inicia disponível? Outro 30 numa vila Em seguida Eu não sei se eu não é Não sei se eu não é Eu sou um Eu estou sozinho É, o cara agradeceu a armadura ali né? É bom ter reconhecimento quando a gente ajuda eles né? É, até poderia tentar dar uma espadada ali na Viper É, tenta atirar no Muton Deixa que a Viper e a Reaper mata Boa, pegou essa armadura, perfeito Ah, eu vou Ah, mas a Granada de Plasma não vai acontecer Agora apareceu o Corno do Escudeiro Você sabia que isso era bom O que você quer que você possa fazer? Ainda não, não é? Apenas são acertadas Apenas são acertadas Apenas são acertadas As armas estão acertadas Conta comigo! Preciso relatar! Essa armadura é difícil! Eu só alcanço a Viper! Pra dar uma espada na cara dela! Boa! Boa! Como é isso? Perfeito, time! Isso aí! Bem, como é isso? Perfeito, time! Isso aí! Boa! Passando! Ainda temos essa sua alienígena? Boa! Qualquer que você diga! Scanning! Eu tenho que ir rapidamente! Boa! 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 Tem alguém aqui? Não! Double time! Target em range! Move to Hack the Command Console! Eu vou ser swift! Boa! Boa! Depois vamos acudir dessa escada aqui! Estamos com as pretas para ir! Boa! Prepara a mira! Agora vamos descobrir onde eles estão. Eu tenho acesso. Status confirmado. Agora é só a torreta então. Deixa eu pular para ele ficar surdo. Very nice. Crossover foi um sucesso. Enquanto cai, deixa eu ouvir o teu áudio aqui rapidinho, espera aí. E aí E aí E aí Tomara que não seja, porque dá problema. E aí 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 Pronto, estava só tentando ouvir um áudio aqui Beleza do dia a dia Comandante, Tygen e Shen não estarão felizes se não colocarmos o Skulljack de bom uso Se a gente está ferida por 8 dias, eu poderia mandar eles A galera do Space está totalmente disponível para ir Enquanto o cara está treinando por 6 dias, também daria para eles irem O Space é bom que a gente tem 2 Snipers bolados Esse que eles foram da outra vez E que também pode ser que a galera consiga pegar level de Master para eu conseguir fazer a missão do Warlock Hummm Vou mandar vocês eu acho Tanta gente não dá nem para ler aqui Crisálida É isso se eu atacar agora No caso não vai ser isso Ok Vamos fazer uma granada de base para vocês Eu vou fazer um granada de base para vocês Tactical Vest é uma boa para o nosso técnico é bom ficar com o laser mesmo porque aumenta a mira então quem usa mais lança chamas é aqui né é o Junior, então nesse caso fica com essa, deixa ele levar essa que deixa você maniar fogo para ele ficar melhor é eu tenho um Maggir Long Rifle deixa eu colocar esse daqui já está datado já pega esse daqui Elite Supressor Autoloader e Advanced Stock é você também tem outro Rif que a gente pode colocar para você o que eu tenho? vou não dá taa nice que mais lançar vou usar o lançar de granada melhorado o que mais o que mais Acho que para você eu posso colocar até duas plasmas, ou uma incendiária talvez, incendiária até vale bastante a vida deles Faz o seguinte, ao invés de colocar esse medkit, você vai levar só explosivo amiguinho, só explosivo Pronto, agora sim, ai Pode levar o medkit mesmo, o apartamento está levando um Tá, 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 tá Ainda tem o mag rifle? Tem Armadura, eu preciso de 3 armaduras predador, eu não tenho aquela armadura de aranha não Não Armadura, spider, 70 supplies O sniper tem que ter uma dessa, não tem jeito E falta só uma predator aqui para o ranger amarelo Beleza, vamo lá Skyranger, squad green to deploy Squad green to deploy Nossa, tem 65 que a gente não fizer nada Sabotar o transmissor Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cadê? Cadê? Ah. A parte boa é que eles estão num campo aberto. Tchau. 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 Preciso de abertura! A CIDADE NO BRASIL Os Pupins de abertura vêm! A CIDADE NO BRASIL As threats aproximam Priest Agora esta é a plana. Pegue seu ass no ar 17 de dano numa bala Eu queria pegar o bridge da aqui em baixo Pra eu pegar a visão dele, deixa eu ver que eles estão aqui lado a lado Se eu vier pra cá eu pego a visão dele, mas não flukinam os dois ali Cara, faz o seguinte, vem pra cá 81%, sua mira é horrível O general que estava aqui sumiu? Ah não, deixa eu clicar no lugar errado Abaixo daqui pra cá Aí você joga um choque pra mim naquele bigone ali em cima Abaixo daqui Aqui, vamos dar bala naquele oficial E agora provavelmente alguém vai tomar espadada aí, não tem o que fazer não Mas eu matei o que deu Espada de Stasis Como ele andou ele não vai precisar soltar Stasis, acho Ainda bem que ele escolheu o único cara que fica imune a dano quando eu mata alguém Ainda bem que ele escolheu o único cara que fica imune a dano quando eu mata alguém A minha alegria Agora você sai daí porque você tá dando cor pra ele Não tem problema Não tem problema É Tudo bom time Essa é o Firebrand. Requestra-se de confirmar. Essa é o Firebrand. É hora de ir. Essa é a gente tem um Mutom Elite. Cuidado seus inimigos. Veja os inimigos antes de você. Veja a lamentação de suas mulheres. Estou mais preocupado com o Mutom. Vamos lá. Tchau. 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 Beleza, bro. Nosso amigo da Resistência está se tornando um dos nossos veteranos mais confiados. É um testamento da nossa causa. É um testamento da nossa causa. É um testamento da nossa causa.